Bem-vindos a Camelot, e eu tô aqui de novo voltando pra falar de Dungeons & Dragons com vocês, né? Porque de tudo que eu já falei aqui no canal, Magic, Board Games e RPG, acho que é o que eu mais tenho consumido ultimamente, então é por isso que eu tô conseguindo criar conteúdo para vocês. Antes de mais nada, considerem inscrever-se no canal, tá bom? Eu sei que ele tá meio abandonado, tá meio irrelevante na cena, né? Ninguém lembra mais de mim, ninguém lembra mais quem é Camelot Gaming, mas tudo bem. Se inscreve aí, esse aqui é um tutorial onde eu vou trazer pra vocês as adaptações que eu fiz e vou dar dicas de como você pode mestrar essa aventura, essa campanha, que é a campanha que vem na caixa básica do Starter Set, do Starter Set antigo, né? Porque agora em 2022 eu acho que lançou um novo, mas enfim, é a mina perdida de Fandelver. Então eu fiz algumas modificações e vou falar delas pra vocês, dicas aí de como vocês mestrarem ela, tá bom? Então se você é jogador e estiver jogando ela, não assista esse vídeo, ou a não ser que você queira mestrar um dia, tá bom? Pra não estragar a sua percepção, a sua experiência enquanto jogador. Vamos lá. Bom, esse vídeo que eu tô fazendo foi inspirado numa série de vídeos desse cara, que é o Matthew Perkins, tá aqui o nome do canal dele, Matthew Perkins. Não é um canal muito grande, ele tem apenas 19 mil inscritos por um canal gringo, é um canal pequeno, aqui no Brasil é um canal grande. Mas Matthew Perkins, ele tem uma série onde ele faz aquilo, e eu estou copiando ele, onde ele traz dicas, onde ele traz de forma bem minuciosa o que ele fez, o que dá dicas de como melhorar pra você mestrar aqui a campanha da mina perdida de Fandelver e de outras campanhas também, tá? Então, eu assisti várias e várias e várias vezes os vídeos dele pra poder trazer, pra poder mestrar. E agora que eu mestrei, eu quis fazer o vídeo pra vocês, tá bom? Até pensei em fazer antes, mas eu achei que fazia mais sentido depois que eu mestrasse, né? Pra ver qual seria a reação, se funcionaria mesmo ou não essas ideias que ele passou, e sim, funcionaram todas muito bem, gostei demais. Então, se você entende de inglês, vai lá, assiste o material original dele, que eu acho que deve estar muito mais bem produzido do que o meu aqui, na minha humilde opinião, tá bom? Mas se não, fica aqui, eu também vou tentar passar de forma bem lúdica, de forma bem legal, tudo que eu aprendi e eu coloquei em prática e qual foi a minha experiência com as modificações que eu fiz aí para essa aventura. Antes de mais nada, preparação pra aventura. Eu achei os mapas na internet, os mapas quadriculados, os mapas de batalha. Eu imprimi eles, eu peguei em PDF e meio que tentei colocar, é que nem aqui o mapa da primeira batalha, né, que tem ali na carruagem. Tentei colocar, depois que eu percebi que eu não montei ele muito bem, mas funcionou, entendeu? Funcionou super legal. E eu coloquei no papel cartão, imprimi ele em quatro folhas de sulfite separadas, recortei e colei depois com fita crepe por cima, tá? Fita crepe que sai mais barato do que... Gastei R$ 7,60 no total para poder fazer isso daqui. Mais R$ 9,00 da impressão. Ficou baratinho, ficou tipo R$ 15,00. Menos do que R$ 20,00. Para a dungeon, eu fiz isso daqui. Passei fita crepe totalmente em cima do mapa, e depois vim com caneta de lousa branca e cobrir ele todo. Porque daí, conforme os jogadores iam explorando, eu pegava um papel higiênico ali e ia limpando o mapa, e ia abrindo pra eles verem o caminho que eles estão fazendo e o que eles não fizeram ainda. Estilo meio videogame, sabe? Fazendo aquela névoa. Então, vamos lá para a primeira batalha. Vou só dar um background para vocês. Nessa missão, o grupo está saindo de Neville Winter e está indo para a cidade de Phandalin. E vocês têm que levar essa carruagem de suprimentos para três irmãos anões que estão lá na cidade de Phandalin. Um deles contratou você, enquanto outros dois já estavam na cidade de Phandalin. Eles partem um dia antes de Neville Winter, de Neve Nunca, cidade ali do filme de Dungeons & Dragons, inclusive. E depois vai o grupo. O ideal é um grupo de quatro jogadores, é claro. Nós jogamos um grupo que era para ser de oito pessoas, graças a Deus foram apenas seis. A experiência foi muito melhor. Então, está aqui um mapa que eu achei na internet. Esse mapa não está no livro. Esse mapa aqui eu achei bem legal. Não é difícil de encontrar na internet, tá bom? Se você quiser, eu saio de tela. Você pode tirar um print screen da tela. Olha que beleza. Tira um print aí. Tá? Dá uma pausa. Tira um print. Use esse mapa. Acho que não vai ser legal um mapa com a minha cara assim. Parece o cara do Mortal Kombat. Upi! Enfim, o que acontece aqui? Os aventureiros vão vir aqui onde está a minha cabeça. E a primeira coisa que eles vão encontrar são esses cavalos mortos, onde vão distrair os personagens. E depois, na verdade não faz sentido. Faz mais sentido eles virem por trás ali. Da carruagem deles. Senão estaria ao contrário, né? Está esquisito. Mas enfim. Eles vêm aqui, eles encontram esses cavalos mortos. Quando eles encontram os cavalos mortos, eles vão ver a carruagem. Certo? E vão lá investigar essa carruagem. É que é legal porque nessa parte ou o grupo vai inteiro ou o grupo se divide. Se o grupo se dividir é mais legal ainda. De começo dá uma certa desvantagem para eles, mas depois pode se tornar uma vantagem. Porque daí eles podem flanquear os inimigos de uma forma melhor. Essa aventura aqui, por isso é uma aventura introdutória. Ela é muito boa para ensinar os seus jogadores. Então, se você está mestrando para um grupo iniciante, que foi o meu caso, utilize esses momentos para você ter uma abordagem meio que professoral, uma abordagem mais pedagógica. Tenha paciência e conforme encerre a batalha, aponte os erros, aponte as possibilidades. Fale para eles. Vocês poderiam ter feito isso. Naquele momento em que você caiu, aquela sua decisão não foi muito boa. E fale por quê. Tente ensinar. Agora, se você for um mestre iniciante, também não conhece muito bem, está aprendendo junto com os seus jogadores, é legal porque para você também serve para você aprender a utilizar as mecânicas. Tente explorar o máximo possível. E aqui eu vou dar algumas dicas. Então, nesse momento, os personagens vão ali ver a carruagem. Eles vão descobrir, sim, a carruagem do Sildur e do Gundren, que são os dois que estavam vindo nesta carruagem, enquanto eles são surpreendidos por goblins. Os goblins, aqui é legal você colocá-los dentro da floresta, cercando pelos dois lados da estrada e atacando, primeiro surpreendendo o grupo de aventureiros. Para esse encontro, o nível de desafio dele é um goblin por jogador, principalmente se os jogadores forem de nível 1. E aqui mais uma coisa. Nível 1, personagem de papel. Todos eles podem morrer. comigo morreu um personagem. Tipo, com um golpe ele já morreu. Porque aí os goblins causam 1d6 mais 2, podendo causar um total de 8 pontos de dano em um único ataque, o que é mortal para muitos personagens. Então, saiba o que eu fiz. Eu fiz um combinado com os jogadores antes e falei assim, eu vou matar vocês, tá? Eles olharam assim, do tipo, meu Deus, não preciso fazer isso. Falei, calma. Eu vou matar vocês. Vocês vão cair mortos. Porque eu quero que vocês aprendam. Eu não quero que vocês rasguem a ficha de personagem de vocês. Eu quero que vocês, caindo aos 0 pontos de vida, você está inconsciente, você está fora de batalha. Você vai ser penalizado por não participar da jogada. Para vocês serem mais prudentes e tal, não sei o que tem. Também depende do dado. Eu dei sorte, acabei derrubando o cara. Mas, enfim, é para ensiná-los que... É uma experiência, né? Mas, se você quiser já colocá-los, tem gente que prefere já colocar nível 2 aqui logo no início. Não sei. Eu achei legal utilizar nível 1. Nível 1 tem... Os recursos são muito limitados. O personagem não tem tudo aquilo que ele poderia ter. E aí, quando ele passa para o nível 2, o que ele ganhar no nível 2, ele vai procurar utilizar mais. E o que ele tinha no nível 1, ele vai lembrar bem. Porque foi tudo que ele utilizou nessa aventura. Tá? Então, a recomendação que eu dou, jogue de nível 1 e dê essa passada de pano para ele, sabe? Do tipo, zerou a sua vida, não tem problema. Você só está inconsciente. No final da batalha, você volta a um ponto de vida sem gastar ponto de poção, sem gastar cura, nem nada. Tá bom? Só vai lá, acorda e está tudo bem. Seria mais ou menos eu estou... Os goblins estavam usando flechas de borracha. Deitou, mas não foi letal. Então, aqui nós vamos explorar 3 regras neste encontro. Sai daí, goblins, e vamos aqui para a primeira regra. A regra de surpresa. Foi o que eu falei para vocês. Os goblins vão surpreender os personagens. E como que essa regra funciona, vamos ler juntos. Surpresa. Um grupo de aventureiros se move furtivamente até um acampamento de bandidos, saltando das árvores e os atacando. Isso aqui é uma forma de surpresa, né? Os personagens estão lá sorrateiros, jogam uma furtividade, chegando os bandidos e pá! Os bandidos foram surpreendidos. Ou, outra situação, um cubo gelatinoso desce deslizando por uma passagem na masmorra, despercebido pelos aventureiros, até engolfar um deles. Esse daqui é bem legal. Você coloca os personagens no corredor. O cubo gelatinoso consegue passar pela fresta, porque ele é basicamente líquido. Então, você coloca os personagens em um corredor que passa, tipo, duas, porque cabe exatamente um cubo gelatinoso. Então, os personagens já passaram, tem uma porta trancada, o cubo gelatinoso cai atrás e vai indo em direção para engolir os personagens. Aí fica aquela correria para o Ladino abrir a porta logo, e antes que o cubo gelatinoso engula todo mundo. Mas também, ele caiu, pá, ali do nada, surpreendeu os personagens. Então, temos aqui duas situações. Na primeira, os aventureiros furtivamente surpreendem os bandidos. E na outra, um cubo gelatinoso furtivamente surpreende o grupo de aventureiros. O mestre determina quem pode estar surpreso. Se nenhum dos lados tiver, tenta ser furtivo, eles automaticamente se percebem. O que não faz sentido essa frase, né? Se nenhum dos dois lados tenta ser furtivo, eles automaticamente se percebem. É claro, ninguém está sendo furtivo, está todo mundo andando normalmente ali. Ninguém vai ser surpreendido. Caso contrário, caso algum dos lados queira ser furtivo, o mestre compara os testes de destreza e furtividade de qualquer um escondido com o valor de sabedoria e percepção passiva de cada criatura do lado oposto. Isso quer dizer que, na primeira situação, um grupo de aventureiros se move furtivamente até o acampamento de bandidos. Você vai pedir para que eles joguem furtividade. Não existe passar ou não passar no teste de furtividade. O que tem é o valor que deu a furtividade. Digamos que teve um cara, um ladino, que teve 17 de furtividade e teve um outro lá, sei lá, um patrulheiro, que teve 12 de furtividade. Você tem esses dois valores. Eles estão furtivos. Aí, o que você vai comparar? Qual que é a percepção passiva desses bandidos? Eles não vão rolar percepção. Eles não estão procurando nada. Nós temos percepção passiva na ficha do personagem. Dá uma olhada. Os monstros também têm percepção passiva. A percepção passiva deles vai indicar... Se a percepção passiva deles for maior do que 12, eles apenas vão perceber o patrulheiro. Se a percepção passiva deles for maior do que 17, eles vão perceber todo mundo. Se a percepção passiva deles for menor do que 12, eles não percebem ninguém. Então, é isso. Joga a furtividade, compara o valor de furtividade, versus a percepção passiva de quem está sendo surpreendido. Pode ser ao contrário também. Você pode tentar ser furtivo com um monstro. Vai jogar um dado de furtividade. Vai ver o resultado. Você pode jogar um D20 mais um modificador de destreza para a furtividade. Caso não tenha na ficha do monstro a habilidade de furtividade. Aí, você vai olhar a ficha dos seus personagens. Isso é muito interessante você ter ali atrás da divisória do mestre o valor de percepção passiva dos seus personagens para você não ficar perguntando qual é que é de você, qual é que é de você, qual é que é de você, que daí eles saem do tipo hum, está vindo coisa aí. Então, anota a percepção passiva de todos os jogadores. Você joga a furtividade e você vai poder falar você escutou alguma coisa vindo dali do fundo. Nesse caso aqui dessa aventura os goblins vão surpreender os jogadores. Aqui eu coloquei o passo a passo do combate vocês podem pausar o vídeo para ler. Eu não vou ficar explicando isso daqui mas é só para dizer que aqui no passo 4 que vem depois de jogar a iniciativa é aqui que o surpreender vai funcionar porque quem for surpreendido não vai ter essa ação de jogar os turnos. Então, assim os goblins surpreenderam os jogadores. eles vão dar um ataque em cada um dos jogadores. Você pode fazer isso de duas formas. Você pode pedir que o grupo jogue a iniciativa e depois você role os ataques do tipo todo mundo rola a iniciativa. Beleza. Daí você vai falar vocês foram surpreendidos então os goblins vão fazer um ataque primeiro livre em vocês e depois a gente vai começar a contar a iniciativa. Tá? Ou o que eu fiz foi estou lá descrevendo a cena não sei o que tem vocês estão fazendo isso e aquilo, aquilo, aquilo e pum flechas voaram. aí eu rolei o ataque aí depois eu rolei a iniciativa aí a iniciativa rolou normal. Tem essas duas formas. E aqui por último falando o que acontece quando você está surpreendido. Se você estiver surpreso você não pode se mover ou realizar uma ação no seu primeiro turno de combate e também não pode usar uma reação até aquele turno termine. Um membro de um grupo pode ser surpreendido mesmo se outro membro não for. Então podemos ter pessoas surpreendidas e outras não. É isso. Foi aquilo que eu expliquei do passo 4 ali da tabelinha do passo a passo de combate. Qualquer dúvida deixe aqui nos comentários. Outra coisa que você vai utilizar aqui é a regra de cobertura. Isso aqui é legal para que os jogadores aprendam e utilizem depois ou até mesmo nesta cena. Foi o que aconteceu comigo. Os goblins estavam escondidos atrás das árvores o que dava para eles uma cobertura de 3 quartos e os meus jogadores foram paredes debaixo da carroça dando também uma cobertura de 3 quartos para eles. Vamos ver como que funciona. Paredes, árvores, criaturas e outros obstáculos podem fornecer uma cobertura durante o combate fazendo o alvo ser mais difícil de ser acertado. O alvo pode se beneficiar da cobertura apenas quando o ataque ou outro efeito se origina do lado oposto da cobertura. São 3 graus de cobertura. Se o alvo está atrás de múltiplas fontes de cobertura apenas aquela de maior grau se aplica. Os graus de cobertura não se somam. Por exemplo, se um alvo está atrás de uma criatura que fornece meia cobertura e de uma árvore que dá a cobertura superior o alvo possui cobertura superior. Um alvo com meia cobertura tem mais 2 no bônus e se há não se dá essa resistência de destreza. Por que isso? Você está lá escondido atrás de uma árvore e alguém solta uma bola de fogo. Como que você sai de uma bola de fogo? Não tem essa de destreza para você se esquivar dela, para você pular da bola de fogo. Se você está atrás da árvore você só precisa dar um passo para o lado para que o fogo passe através da árvore. Então, você vai ter ali mais 2 no teste de resistência de destreza caso algum teste de resistência de destreza peça. Um alvo tem meia cobertura quando o obstáculo bloqueia pelo menos metade do seu corpo. O obstáculo pode ser uma mureta, uma parte de uma mobília grande, um tronco de árvore estreito ou uma criatura, seja ela inimiga ou amicável. Dá para você se esconder atrás de outra pessoa e vai te dar mais 2 de CA. Um alvo com 3 quartos de cobertura tem mais 5 no bônus de CA e nos testes de resistência de destreza. Um alvo tem cobertura superior quando pelo menos 3 quartos do seu corpo é coberto por obstáculo. O obstáculo pode ser uma grande levadiça, uma seteira ou um tronco de árvore mais robusto. É o que eu coloquei para os goblins. Os goblins são pequenos, eles estavam atrás de bastante árvore, eles colocavam a cabeça, tiravam a flecha e voltavam para trás do tronco. Eles não estavam com cobertura total, eu coloquei 3 quartos de cobertura. Foi bem legal porque os jogadores jogavam o dado assim do tipo 19 acerta, eu falei não, deles, vixe, como assim 19 não acerta um goblins? Pois é. Mas quando eles entraram para debaixo da carruagem como reação, eles também ficaram com cobertura. Tá bom? Outra regra, essa regra aqui é opcional, é uma regra que eu, jogador de D&D 3.5 já estava mais habituado, mas temos ela opcional aqui para a quinta edição que é a regra de flanquear. Como que ela funciona? Deixa eu ler aqui para vocês. Se você usa miniaturas regularmente, flanquear dá aos combatentes uma forma simples de ganhar vantagem em uma jogada de ataque contra um inimigo em comum. Uma criatura não pode flanquear um inimigo que não possa ver, uma criatura não pode flanquear enquanto estiver incapacitada, uma criatura grande ou maior está flanqueada contando que pelo menos um quadrado ou hexágono do seu espaço se qualifique para o flanqueamento. Então, é basicamente assim, igual estou colocando aqui do lado, uma criatura no meio e duas criaturas de lados opostos. Não pode ser de lado. Esse guerreiro que está aqui no meu dedo, ele não poderia estar ali na cabeça do golpe, tem que estar exatamente do lado extremamente oposto do seu outro parceiro. Isso se aplica para os jogadores, isso se aplica para os monstros. Os monstros, se você for usar essa regra, você tem que usar para os dois lados, a não ser que você queira facilitar para os jogadores e dar vantagem apenas para eles. Mas é para utilizar para os monstros também, ensinando os jogadores táticas de combate. Então, nesse encontro com os goblins, primeiro eles vão surpreender, segundo eles estarão cobertos, e terceiro, quando eles saírem da mata para ir para cima dos jogadores, você pode flanquear os jogadores, ensinando eles. Eles vão morrer para caramba, principalmente se forem de nível 1. Vão sobreviver, dá para sobreviver, mas vão morrer. Terminando o encontro, um dos goblins deve fugir, dando um incentivo quando sobrar só um goblin. Você vai colocar um para cada jogador, quando sobrar um ou dois goblins, eles fogem, e eles fogem em direção à caverna, que é onde vai ser a dungeon dessa primeira sessão. para incentivar os jogadores a querer ir atrás deles. Se nenhum jogador decidir atrás ou se os jogadores matarem todos os goblins antes que um pudesse fugir, o que você vai fazer? Você vai colocar um bilhete. Os jogadores vão querer, com certeza, vasculhar o corpo dos goblins e eles vão encontrar um bilhete. Se eles não vasculhar o corpo dos goblins, coloca dentro da carruagem. Um bilhete escrito em algum idioma que os jogadores saibam, ou goblins, ou orcs. Tá? É bem comum que os jogadores saibam algum desses dois idiomas. Ou então, você pede para alguém fazer um teste de sabedoria ou inteligência, se eles não souberem os idiomas. Você pode desenhar, pega um pedacinho de papel, desenha um monte de rabiscado assim, entendeu? Igual? Tá aqui, deixa eu voltar para vocês. Aqui, tipo esse daqui. Um monte de rabiscado e um desenho como se fosse a cara do Gundren. Aí, o que vai estar escrito nesse bilhete? Vai estar escrito que procurando, que eles estavam procurando um anão que estava viajando, chamado Gundren, alguma coisa assim, e que era para levar para a caverna deles lá, para dar um incentivo. Aí, sequestraram o cara que está financiando a gente, coisa assim. Você fala para eles, vocês vão receber, vocês vão chegar lá na cidade sem o cara que vocês têm que levar junto, vocês vão receber. Melhor de vocês irem atrás. Uma forma de convencer eles a irem até ao esconderijo. Crogmall, Crogmall Hideout. Eu não lembro como eles traduziram isso daqui. Essas traduções de D&D, eu não gosto delas. Enfim, aqui nós vamos fazer algumas alterações, tá bom? A área número 1, onde os personagens chegam, você faz uma descrição bem legal da caverna, para mim é fácil, porque eu exploro cavernas, é coisa que eu, pelo menos, umas 3, 4 vezes por ano, eu vou para as cavernas, então, descrever caverna, para mim, é tranquilo. Mas, leia a descrição ali do livro, para quiser colocar alguma descrição a mais, enfim. Área número 2. Área número 2 diz que tem, acho que, um par de goblins, seria, sei lá, um grupo de 6 pessoas, 3 goblins, coloca metade do número de jogadores de goblins distraídos. Não acrescentem nada, isso só vai arrastar ainda mais o jogo, tá? Um encontro meio nada a ver, porque se eles estão distraídos, eles não vão surpreender os jogadores, você já surpreendeu os jogadores antes, se você surpreender eles de novo, eles vão achar que está de sacanagem com eles, tira esses goblins, eles não precisam estar aí, tá bom? Área 3. Área 3, tem, não sei se é um ou dois lobos, ali. Esses lobos, é bom para você testar a moral do grupo, para você testar os valores do grupo, por quê? Se eles são muito caóticos, eles vão querer atacar os lobos, você coloca eles presos, fala, eles estão presos, eles não estão fazendo nada. Ah, mas eles vão alertar a hora que eles começarem a latir, se fala, feras não latem, feras rosnam. Eles estão rosnando, mostrando que eles estão nervosos, certo? Aí que é legal. Se algum do grupo, tipo um patrulheiro, ou druida, ou qualquer outro também, usar a habilidade de adestrar animais, você pode falar, beleza, você conseguiu, agora você tem um companheiro para essa dungeon. ou então, se eles soltarem simplesmente, não, vou cortar a corda aqui, deixa ela embora. Beleza, você fala que os lobos foram embora, entendeu? Sem conflito, não precisa colocar o conflito neste momento, tá bom? Deixa aí só com uma forma de narrativa, só para criar uma tensão, uma expectativa. aqui dentro, se você for utilizar esse mapa, primeiro, eu recomendo que não utilize o mapa com os números, tá bom? Nós temos ali uma passagem. Vocês estão vendo que parece uma passagem para o lado, mas na verdade, ela é uma passagem para cima. Dentro de cavernas, eu já tive, já passei por passagens assim, a gente chama de passagem de chaminé. Aquela passagem onde você coloca as costas de uma parede, o braço e as pernas na outra, e você vai se impulsionando para cima. É super difícil de subir, mas aqui não é um jogo da realidade, é um jogo de fantasia, então vamos pensar com a fantasia. Os personagens, você pode pedir para eles testes de força, testes de acrobacia, testes de atletismo, testes de destreza para subir. Você descreve que é de uma altura bem grande e que as paredes são bem escorregadias. Você pode pedir para que eles joguem com desvantagem. No meu grupo, eles tiveram uma ideia de jirico. Pegaram uma gnoma que estava no grupo e jogaram para cima. Lá em cima, ela fez um teste de acrobacia para tentar segurar nas paredes. Falhou, caiu. E o dano da queda desse lugar, no livro, está falando que eu acho que é 1 ou 2 d6, o que pode ser letal para o primeiro nível. Então, com cuidado. E aqui também, depois que eles resolverem um lobo, você pode, ou não, falar para eles, do tipo, por que vocês não fazem um descanso? Faz um descanso, recupera os pontos de vida e aí vocês adentram. Certo? Lembrando, primeira aventura, uma aventura bem básica, uma aventura aí para ser professoral, ensinar os jogadores. E se eles conseguirem, tem gente que tem muita sorte no dado, se eles conseguirem subir, descreve a cena ali na área 8, é onde vai estar o nosso boss final. Entendeu? O problema é que vai passar uma pessoa, se alertar o cara, aí acabou. Alertou o cara, acabou a aventura, os caras vão ter que fugir, o grupo vai ter que fugir, porque daí vão sair todos os monstros daí de dentro da dungeon para vir perseguir eles, tá? Então, cuidado deixar eles subirem aí. Eles desistem da sala, eles vão seguir o conduto principal ali da caverna, que é por onde vem essa água, chegando até aquela ponte, certo? Chegando na ponte, no livro está falando que é para ter um goblin ali esperando o grupo. E esse goblin vai gritar um aviso, depois vai vir água e depois nada acontece, o que é muito estranho, certo? Esse é o original da aventura, que está escrito lá no livro da aventura. Eu modifiquei. O que eu coloquei ali? Eu coloquei um goblin empurrando-se o dar. Tipo assim, vocês veem um vislumbre, sabe? Pega só o finalzinho assim, um goblin empurrando-se o dar para a direção da área 6. Por quê? Depois eu vou explicar por quê. Aí os jogadores podem ficar sorrateiro e vamos subir para encontrar eles ou vão gritar. No meu grupo gritou. No meu grupo gritou, chamou a atenção, eu tive que puni-los, estavam muito abusados nesse quesito. O que eu fiz? Liguei a armadilha de água. Lá na área 7 tem duas piscinas e quando abertas a comporta, vai vir essa água. Os jogadores vão ter que fazer teste de destreza para ver se a água pega eles, depois teste de força para ver se eles não vão ser empurrados para fora da caverna. No meu grupo de 6 pessoas, 3 foram empurrados. É uma bela de uma desvantagem para eles. E dali de cima da ponte, um goblin começou a tirar flecha nos que estavam embaixo, depois mais 2 goblins vieram, 3 goblins atirando flecha dali de cima. Essa ponte, ela está bem elevada, os personagens não conseguem subir nela. Então, se eles decidirem continuar o caminho ali para passar, eles vão tomar muita flechada dele de cima. Ou eles recuam, você pode falar que recuou, os goblins afungentaram os invasores. E é isso a função deles, eles não precisam perseguir os personagens. Ou eles matam os goblins e nada acontece. Porque quem está na área 6 também não quer ser incomodado. E ele vai ter uma outra estratégia ali. Porque na área 6, eles estão com o Sildar. Quando os personagens chegarem lá, os goblins estão com uma faca no pescoço do Sildar. Então, essa vai ser a moeda de troca para eles, mas estou me antecipando aqui. Por que eu falei de colocar a cena do goblins empurrando o Sildar na ponte para a área 6? Ali, a área 7, tem um pequeno erro de design. Eu sei que a ponte está bem próximo de onde eles estão subindo. Porém, talvez os personagens tenham uma curiosidade de parar a área 8 do que para a área 6. Porque ela está mais próxima ali. e se eles olharem para a área 8, talvez eles já sejam surpreendidos e vistos pelo chefão dessa dungeon, dessa masmorra. Então, por isso que é legal dar esse sentido de eles primeiro irem para a área 6 e depois voltar para a área 8. Tá bom? mas RPG imprevistos acontecem. Bom, na área 6 vai ter um goblin, não lembro o nome dele, é Yetzi, uma coisa assim. E ele está querendo se tornar um novo chefe dessa facção, desse grupo chamado Craigmall. Eles tinham um castelo antigamente e a reconstrução desse castelo vai estar no terceiro ato dessa aventura, numa side quest lá da cidade de Fandalin e ele quer tomar a liderança para ele ao invés do Clark que é o cara Clark, 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 enfim, que é o chefão que está aqui. Você pode fazer o seguinte, a narrativa é que quando os personagens verem aqui, eles estarão em ordem indiana, você pede para eles falarem qual que é a marcha e quando o primeiro aparecer aqui, você descreve a cena de que alguns goblins estão aqui na área 6 colocando facas na garganta do Sildar. O ideal aqui para a área 6 é que o número de goblins seja igual ao número de jogadores menos um. Então, essa área aqui é um pouquinho mais fácil do que o encontro das carruagens. E fala assim, se der mais um passo ele morre. Entendeu? E vocês podem fazer isso, do tipo assim, se os jogadores abusarem, mete facada no Sildar, ele vai cair. Depois eles se virem para curar o Sildar, entendeu? Mas só para os jogadores verem que tem consequência sim. Tipo, não, a gente vai para cima deles, eu consigo ser mais rápido, rola a iniciativa, rola a iniciativa, nada. É reflexo, é reação. Lembra que tem ação de reação no D&D também. Se é o Goblin decidir o quê? A reação dele é meter a faca no pescoço do Sildar. Quando os jogadores entrarem, é essa a reação do Goblin. Tá bom? O que ele vai pedir? Ele vai pedir a cabeça do Bugbear da área 8. Em troca, ele entrega o Sildar. Os jogadores vão ficar desconfiados, vão querer fazer um monte de perguntas, vão querer garantias. Você fala, a garantia é a vida dele. Tá bom? Vocês querem ele vivo, a gente entrega ele vivo e a gente devolve, sei lá, os pertences dele. Vocês podem levar os pertences da Carroá, a gente não quer nada disso. Tá bom? A gente quer, a gente não quer se intrometer. Ele pode até entregar os planos da Aranha, que é o grande vilão do final, entendeu? só para os personagens saberem, quem que é a Aranha, é o contato ali do Clark e tal, não sei o que tem. E beleza. Aí eles vão para a área 8 enfrentar o Bugbear. Para que não seja repetitivo, só Goblin, 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 o que eu fiz? Dica lá do Matthew Perkins. Goblin e Lobo. Ele fala para colocar o Bugbear e um Lobo. Eu coloquei um, ele falou, dobra o ponto de vida de um Lobo. O que eu fiz? Foi, coloquei um Bugbear e dois Lobos. O meu grupo foi mega criativo. Eles conseguiram derrotar ele super bem para um grupo de iniciantes. Eles foram extremamente criativos. Deu parabéns para eles depois. Se vocês tiverem, se vocês do grupo aqui do Rick, tiverem assistindo esse vídeo, parabéns. Vocês foram extremamente criativos para enfrentar esse chefão aí. Foi demais. Não vou contar aqui no vídeo como vocês fizeram, não. Mas é legal essa tática dos Lobos com o Bugbear. Por quê? O Bugbear e os Lobos vão atacar o mesmo alvo em conjunto, ao mesmo tempo. O ataque do Lobo tem uma habilidade especial que é, se ele acerta o ataque, o alvo tem que fazer um teste de força e se não passar, ele fica caído no chão. E aí, que tal o problema? O Bugbear, na ficha dele está escrito a habilidade de bruto, brutal, que quando ele causa um dano de ataque, ele acrescenta um dado a mais. Esse dado a mais já está no dano dele, que é 2d8. Não é 3d8. Eu pesquisei na internet, não é, tá? Fiquem tranquilos. Então, ele é bem forte, certo? Então, coloca os Lobos e ele, para atacar um único personagem, vai dar uma dor de cabeça para esse grupo. Aí, beleza. Eles derrotam, certo? Alguns do grupo talvez morram aí, não tem problema. Eles levam a cabeça dele de volta para a área 6, negocia com o Goblin e sai. E aqui se encerra a primeira sessão. Aqui é importante que eles subam de nível. Então, nessa primeira parte, é legal você não fazer uma contagem de XP e já dar direto nível 2 para eles. Quando eles chegarem na cidade, aí começa a contar a experiência deles. Tá bom? Essas daqui são as dicas para essa primeira sessão. no segundo ato, que é a segunda lá. Quando eles chegam em Fandalin, eu vou gravar um outro vídeo depois que eu mestrar essa sessão. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, compartilhe esse vídeo com mais outras pessoas. Mostra em grupos e tudo mais. Ele ficou extenso, mais de 30 minutos. É isso daí. Obrigadão. Foi muito bom ter feito essa sessão, ter mestrado essa sessão e ter trazido essa minha experiência para vocês. Tá bom? Aquele abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Vamos lá.